A notícia anima Santiago Localizado a Marisa, um hotel em Londres, Inglaterra Ele vai em busca da sua ex-noiva Marisa, 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 peraí Marisa, ala essa porta Mas, ela está à beira da loucura Você não acha melhor me contar sobre o meu filho, onde ele está? Ele morreu São os últimos capítulos de As Pontas Não Vão Ao Céu Hoje, quatro da tarde, no SBT São Tiago encontra a Marisa, a beira da loucura Você não acha melhor me contar sobre o meu filho, onde ele está? Ele morreu São os últimos capítulos de As Pontas Não Vão Ao Céu Hoje, quatro da tarde, no SBT